Gente, o que é isso aqui? Entrou, pronto. Olá, gente querida do nosso super canal Liderança de Sucesso. Boa noite aí, a graça e a paz pra todos vocês. Então, você que tá aqui no Facebook, você que tá no Instagram, vamos todo mundo pra lá pro canal Liderança de Sucesso, porque o negócio vai ficar bom demais, viu? Então, eu quero que, à medida que você estiver entrando, por favor, eu quero que você compartilhe comigo aí qual é o seu nome, qual é aí a sua cidade, se puder, coloca também a igreja que você faz parte, viu? Isso daí vai ser muito, muito importante pra nós. Você que tá aqui no Facebook, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Estão entrando lá, boa noite, pastor, ligado aqui de Barueri, São Paulo. Eu quero saber se vocês já estão aqui já no nosso canal Liderança de Sucesso no YouTube, tá bom? Então, olha só, gente. Conforme nós compartilhamos aí nas redes com vocês, nós hoje vamos estar falando sobre como você fazer pra você multiplicar a sua primeira célula. E aí eu quero dizer que esse tema, ele surgiu através de uma pesquisa que nós colocamos no YouTube. Quero motivar você a você preencher pra gente essa pesquisa no YouTube, tá bom? É uma pesquisa que você não demora nem um minuto pra poder responder essa pesquisa, tá? E aí nós colocamos ali uma pergunta, por exemplo, de quais são os temas que mais as pessoas querem estar ouvindo nós compartilharmos aqui no nosso canal. Sobre liderança de células, sobre coaching ministerial, sobre liderança de uma maneira geral. E aí nós estamos aqui, então, fazendo aquilo que a maioria dos irmãos pediu. Pastor, fala mais sobre célula, sobre discipulado e célula. E é isso que nós vamos estar falando com vocês aqui agora. Ó, eu preciso que vocês que estão comigo aqui no Facebook, vamos junto lá pra o canal Liderança de Sucesso, tá bom? Não, olha só aqui. O que que, normalmente, eu tenho falado com os líderes aqui da nossa igreja? O que que eu tenho falado com os líderes que eu tenho treinado em outras igrejas pelo Brasil? A respeito de multiplicar a sua primeira célula? A respeito de você multiplicar uma célula que você já tenha iniciado ela há algum tempo? E veio já de uma multiplicação e agora chegou a sua vez de multiplicar, tá bom? Eu vou estar respondendo isso, mas deixa só eu ouvir aqui. Cadê a galera? Eu não estou vendo aqui o comentário, eu vou abrir aqui o comentário, bate-papo ao vivo. Pronto, já abri aqui. Boa noite, Mayara já entrou aqui. Coloca pra mim aí a sua igreja e coloca pra mim qual é aí a cidade que você tá falando, tá bom? Todos vocês que estão junto comigo aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso. Então, olha só, eu tenho sempre compartilhado o seguinte, que é preciso que os líderes mantenham o foco em duas coisas. Precisa-se manter o foco tanto nos resultados de crescimento e multiplicação, quanto manter o foco no cuidado com as pessoas. Porque não adianta você só colocar pressão com todo mundo e falar assim, Ah, vamos multiplicar aí, meio que entrar numa de pressionar a galera e não cuidar bem das pessoas que estão ali. Porque quando entra, são dois exageros que nós precisamos avaliar pra poder equilibrar. Primeiro, é essa pressão de querer multiplicar e esquece do cuidado das pessoas. Isso pode até trazer uma multiplicação pra célula no momento. Só que, em pouco tempo, isso acaba trazendo sérios problemas aonde as pessoas, elas se sentem usadas, as pessoas, elas se sentem não amadas, e aí aquilo que se ganhou, aquilo que se multiplicou, acaba perdendo, pode aí acabar dividindo. Um outro extremo é quando só se foca no cuidado com as pessoas. Não, vamos cuidar de todo mundo aqui e tal, não vamos pensar muito nisso, aí fica estagnado. Então, você tem que manter o foco nessas duas questões aqui, com o mesmo nível. Mantenha o foco nos resultados, você querendo crescer, ver a célula multiplicar e crescer, e ali motivando a galera pra isso, e ao mesmo tempo mantendo o foco no cuidado com as pessoas. Isso daí vai ser algo muito importante pra você que quer multiplicar a tua célula, beleza? Deixa eu aproveitar aqui e ouvir aqui, então, o que essa galera tá comentando aí. Vamos lá. Olha só, outra coisa aqui que eu acho que é muito importante, é que é preciso que você como líder, ou talvez um supervisor da igreja, talvez você mesmo que é o pastor, é preciso que você tenha constantemente ensinamento. Você precisa estar ensinando e treinando essa equipe. Olha, se você não está treinando, você não está liderando. Porque a liderança passa por treinamento. Todo líder que ele consegue ter resultado com a sua equipe, seja um líder de célula, que ele quer ver a sua célula multiplicando, seja um pastor de uma igreja que quer ver a igreja crescer, a igreja avançar, é preciso que tenha treinamento. Se você não está treinando, você, na verdade, não está liderando. É muito importante que você esteja treinando a sua equipe, reunindo com a sua galera constantemente. Olha, nós estamos aqui colocando, no ano de 2019, o nosso alvo, o nosso tema na igreja é o tema de entrar em outro nível. Então, eu tive um período de um tempo de treinamento semanal com a minha equipe. E aí, eu coloquei, como eu quero entrar em outro nível agora, no ano de 2019, eu quero ampliar esse tempo de treinamento. Por quê? Quanto mais crescimento você quer, quanto mais multiplicação você quer, mais treinamento você precisa fazer com a sua equipe. Então, eu estou treinando, já comecei o ano já treinando a galera demais. E é muito importante que você esteja fazendo isso. Como é que eu faço isso na célula? Bom, você é um líder de célula, você precisa estar reunindo com o pessoal da sua célula, ou é alguns minutos antes da célula ela iniciar, ou você precisa reunir depois que a célula acabar, falar, gente, a célula acabou, vamos bater um papo, fazer uma reunião aqui. E ali você treina, você desafia o pessoal a aplicar os projetos que a igreja passou para vocês, ou projetos que Deus vai estar dando para você aplicar nessa célula. O que é importante é que você tenha treinamento com essa galera. Talvez você não seja o líder de uma célula, você seja o supervisor de um setor. Então, o que você precisa fazer? Pegar os líderes do seu setor, ou os líderes da sua rede, e constantemente treinar eles. Você precisa sentar com eles, passar para eles princípios de liderança que estão na Bíblia, passar para eles ferramentas de coaching, muitas delas eu dou aqui no canal. Se você ainda não fez nenhum treinamento e nenhum curso nosso, você precisa fazer. Eu dou muitas ferramentas para você poder aplicar com a sua equipe, treinar a sua equipe, e isso é bom demais. Vou aproveitar aqui para dar um alô aqui para a galera. Rodrigo Souza, lá de Pindamonha Gaba, São Paulo, muito, muito bom. O outro lá, o Wesley Roberto de Lins, muito, muito, muito bom. Então, olha só, amanhã eu vou estar aqui treinando um grupo de 25 a 30 pastores que vão estar aqui para receber mentoria. Então, vão receber ferramentas, esses pastores vão receber ferramentas onde vão, vai ajudar a potencializar os resultados que eles estão tendo na sua liderança e também vai capacitar esses pastores para poder eles aplicarem essas ferramentas com os líderes que eles cuidam. Então, isso daí vai ser muito bom. Se você quiser, um dia você pode entrar em contato aí com a nossa equipe, no nosso telefone. Nós vamos ter o maior prazer de servir e você está participando de uma mentoria dessa conosco aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Mas olha só, pastor, eu quero crescer, multiplicar a minha célula, eu quero avançar no ministério, na liderança. Qual é a outra dica que você me dá? Olha, é muito importante que você saiba trabalhar o poder da linguagem. Lembra quando Deus viu que o povo estava falando uma mesma linguagem lá e aí na Torre de Babel trouxe a confusão de línguas? Por quê? A linguagem, quando você consegue conectar a linguagem com a equipe, você tem um poder para grandes realizações, para grandes conquistas. O líder, se ele quer ver a sua célula multiplicar, a igreja crescer, o ministério que ele está liderando avançar, ele precisa saber utilizar o poder da linguagem. E aí, como é que faz, pastor, para utilizar o poder da linguagem? Bom, existem várias coisas que eu poderia estar falando com vocês aqui agora. Eu falo mais detalhadamente disso aí no nosso treinamento de mentoria, no nosso treinamento de coach. Amanhã eu vou compartilhar um pouquinho disso com a equipe de pastores que vai estar vindo. Mas eu vou aqui já antecipar para você o seguinte, que quando você sabe utilizar o poder da linguagem, você consegue conectar no coração das pessoas. Você não conecta nas pessoas aqui na mente. Você conecta no coração. Isso é saber utilizar o poder da linguagem. E quando um líder de célula, ele sabe utilizar o poder da linguagem em fazer todo mundo falar a mesma linguagem, o pessoal compreender, absorver aqui no coração e viver aquela mesma linguagem, bingo! Esse líder, ele tem resultado de crescimento. Ele tem resultado de multiplicação. Ele tem resultado de formação de outros líderes. E aí, três coisas que eu vou aqui dizer te ajudam a aplicar com excelência o poder da linguagem. Vamos lá? Está pronto para anotar? Deixa eu dar um alô. Galera, vocês aqui no Facebook estão arrebentando. Eu quero que vocês estejam comigo no canal Liderança de Sucesso. Vamos lá. Muita gente aqui entrando já. Top demais. Pastor Wanderson. Olha, se você quiser saber a informação, entra em contato com o nosso WhatsApp 970162326, viu? 970162326 com o DDD21 Rio de Janeiro, tá bom? Então, olha só. Três coisas importantes para você usar bem o poder da linguagem. Primeiro, preparação. Querido, você precisa se preparar. Olha, você vai fazer uma reunião com a sua equipe, você tem que se preparar. E aí, anotar o que é que eu quero que eles entendam. E você se prepara em cima do que você quer que eles entendam. Aí você busca conteúdo em livros, você busca conteúdo em vídeos. Pode utilizar meus vídeos, pode utilizar outros treinamentos que tem na internet. E aí você precisa da preparação para isso. Estou bem preparado? Beleza. Quando eu chegar junto com essa galera, a segunda coisa que eu preciso ter é clareza. Eu preciso perguntar para mim mesmo. Está claro isso? Eu entenderia se alguém falasse isso aqui para mim? Ó, preparação, clareza. Você precisa saber se aquilo que você vai comunicar com a sua equipe, com os líderes que fazem parte ali do ministério que você lidera, com as pessoas que frequentam a sua cela, você está sendo claro. Isso daí passa pelo poder maravilhoso da comunicação. E a terceira dica para você, que é convicção. Olha, deixa eu dar um exemplo aqui na prática, tá? Do que seria um líder que fala com convicção e do que seria um líder que fala sem convicção. Deixa eu só dar um alô aqui para essa galera que está chegando agora. Muita gente chegando. Gente, vamos fazer o seguinte? Me ajuda a compartilhar aí no WhatsApp esse link com toda a galera que faz parte aí da sua célula, da sua igreja. Me ajuda a compartilhar aí. Vamos encher essa comunidade aqui. Eu vou aproveitar aqui para dar um alô. Meu querido pastor Carlos Apolinário. Puxa, fez vários treinamentos conosco. Está arrebentando a boca do balão. Pastor da igreja Metodista. Carlos Miguel. Boa noite. Abração lá de Porto Alegre. Povo lindo lá do Rio Grande do Sul. Que maravilha. Pastor Wanderson. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu falo da primeira, pastor Wanderson. Rafael Fernando Mazzoni. Filho do meu querido pastor Paulo Mazzoni. Muito, muito bom. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Como que seria um líder que ele tem convicção para falar e um líder que não tem convicção? É mais ou menos assim. Um líder que não tem convicção, ele chega na célula e ele vai passar ali a visão de multiplicação, de crescimento, ou a estratégia que o pastor está lançando na igreja, e ele começa a falar assim. Bom, gente, eu queria dizer para vocês aqui que a nossa igreja está lançando um projeto e é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos assim. E aí ele disse, a gente tem que trabalhar isso e isso. Ele não fala com vida, ele não fala com expressão de fé, com expressão de quem acredita no projeto. Um líder sem convicção, ele passa ali desconfiança para as pessoas que estão ouvindo. As pessoas não dão credibilidade e elas não embarcam num projeto. Agora, um líder de convicção, olha como é que seria um líder de convicção. Gente, nós estamos aqui na reunião que está boa demais e eu queria passar para vocês aqui um projeto que está vindo para poder revolucionar. A gente vai ser muito bom nós colocarmos em prática isso que o nosso pastor passou para a gente. E olha, eu tenho certeza absoluta que quando você estiver envolvido nesse projeto junto conosco, Deus vai abençoar ricamente a sua vida. O projeto é número um isso, número dois isso, número três isso. Fala aí se não é diferente. Então, todo mundo segue um líder que ele comunica com convicção. É preciso você ter convicção. Você precisa saber daquilo que você está falando, acreditar naquilo que você está falando e aí as pessoas vão acreditar também. Beleza? Gente querida, boa noite. Geusa Maria, boa noite. Rodrigo Souza. Esse ano nós vamos estar iniciando as nossas células aqui na igreja. Vocês vão arrebentar a boca do balão, Rodrigão. Muito bom. A Geusa é lá de Maranhão. Virgínia Rodrigues. Graça e paz da Igreja de Cristo em Fortaleza. Povo querido lá da Terra do Sol, Fortaleza. Olha só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui muito legal, gente. Que é o seguinte, ó. Eu estou aqui com algo que tem abençoado muito a minha vida que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Esse livrozinho aqui, ó. Sabe qual é o título desse livro? Deixa eu mostrar aqui pra galera do Facebook. O título desse livro é Muitos Líderes, Pouca Liderança. Muitos Líderes e Pouca Liderança. Esse livro tem me abençoado demais da conta. E olha, deixa só eu mostrar pra você aqui uma coisa que esse cara tá falando aqui que vai te ajudar a crescer e a multiplicar. Seja na célula ou seja no ministério. Olha só aqui. Isso aqui é muito tremendo, gente. Isso aqui mexe comigo. E eu quero mostrar pra você aqui, ó. Nessa página. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Essa daqui. Eu até marquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui. Eu falo no meu livro que livro, quando você tá lendo, você precisa rabiscar. Então, tá todo rabiscado que eu utilizo nos meus treinamentos, que eu utilizo na minha vida. E olha aqui o que esse cara diz aqui, ó. Líderes que crescem precisam constantemente de informação pra que eles possam crescer e desenvolver-se. Líderes em potencial, eles deveriam de ser famintos por aprender. Crescer e ser mais eficaz naquilo que eles fazem. Sabe o que é que me chama muito aqui a atenção? Esse cara diz que o líder precisa ser faminto por aprender. O líder precisa buscar crescimento. Então, se você quer multiplicar, seja na célula, se você quer multiplicar no ministério que você lidera, se você quer ver, querido pastor, a igreja crescer, você precisa ser faminto por aprender. Faminto por buscar conhecimento. Faminto por crescer como servo de Deus, como pessoa. E isso vai acontecer se você for constantemente treinado. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Qual foi o último treinamento que você fez? Que você participou dentro dessa área aonde você está hoje envolvido no ministério? Você está envolvido na área de células? Qual foi o último treinamento que você fez? Pesado. Pauleira sobre célula. Qual foi o último treinamento que você fez? Você está envolvido com casais a respeito de casais. Você é um pastor. Qual o último treinamento que você fez pra poder melhorar a sua liderança na igreja? Ali, ó. Pauleira. Eu vou entrar numa imersão e vou fazer um treinamento. É muito importante isso. Olha outra coisa que esse cara fala aqui nesse livro aqui. Quer ver? Que eu rabisquei aqui também. Vou mostrar pra vocês. Tá na página 11. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só o que esse cara fala aqui. Ele fala que todo líder precisa ter uma declaração de coisas que ele faz no dia a dia. E eu faço isso já um tempão. Compartilho sempre com a minha equipe ali atrás da porta no meu quartinho de oração, no meu escritório. Eu tenho algumas declarações de tudo aquilo que eu chamo à existência na minha vida. Coisas que eu falo com fé de que eu estou experimentando, de que eu vou experimentar e que faço parte do meu dia a dia. Olha o que esse cara fala aqui. Olha só. Eu lerei, estudarei, assistirei aulas, irei a seminários, aprenderei com modelos exemplares e dominarei novas técnicas e tecnologias que me capacitarão a aprender até que as minhas forças acabem ou eu morra. Olha o que esse cara está falando. A declaração desse cara é de que ele vai estudar, assistir aula, ir para seminário, aprender com o modelo de outras pessoas, dominar novas técnicas e de tecnologia. Gente, eu estou toda hora buscando um aplicativo, uma coisa nova que pode aumentar a minha produtividade, que pode aumentar o meu trabalho na gestão com a minha equipe. Isso daí são coisas que se você fizer, você com certeza vai melhorar a sua liderança e vai multiplicar, seja a sua célula, seja no ministério ou seja na igreja, gente. Então vamos lá, deixa eu aproveitar aqui para dar um alô para essa galera aqui. Comunidade evangélica, missão resgate, top demais. Gente, vocês são fera, estão arrebentando a boca do balão aqui. Meu querido amigo pastor Christian, pastor Christian está lá de Portugal agora, eu quero mandar um beijo grande pastor Christian e dizer que eu estou à disposição aí se você precisar e pode mandar uma mensagem aí para poder te ajudar aí nos desafios dessa grande obra que Deus tem confiado nas suas mãos aí em Portugal, tá bom? Então, olha só, quer mais dica aí? Eu vou dar mais dica para você poder multiplicar e crescer na sua célula. Se você quer multiplicar e crescer dentro daquilo que eu falei, de você buscar treinamento, de você buscar uma comunicação eficaz e poderosa, você vai ter que buscar três coisas, tá? Então você é treinado, você melhora a sua comunicação, você se prepara e aí você vai fazer tudo isso com o foco de encontrar três coisas. Quais são essas três coisas, pastor Bruno? A primeira coisa que você precisa encontrar é um novo líder. Dentro da sua comunicação, do seu preparo, dos treinamentos que você vai fazer, você vai ficar com o seu radar ligado e você vai identificar um novo líder. Se você quer multiplicar sua primeira célula, quem é esse novo líder? Seu radar identificou quem? Talvez você já tenha. Talvez você ainda não tenha. E se você quer ter, você vai precisar de fazer o que eu falei anteriormente. Você vai precisar de buscar treinamento, você vai precisar de buscar treinamento com essa galera, você vai precisar de buscar uma comunicação que seja mais eficaz para poder atingir o coração de todo mundo. Você vai precisar de crescer como líder buscando aprender mais coisas, lendo livros, fazendo cursos, buscando vídeos na internet, tá certo? Aí você vai encontrar ali o número um, o novo líder. Número dois, você vai precisar de ter mais pessoas. Por quê? Uma célula, o ideal é que ela multiplique quando ela tem mais do que 15 pessoas. Pegou aí, uma célula é o ideal é que ela multiplique quando ela tem mais de 15 pessoas. Hoje, eu estou ouvindo algumas pessoas falar, inclusive, pessoas bem altas do MDA, que estão falando que o ideal mesmo está sendo até multiplicar uma célula que ela está acima de 20 pessoas. Mas aí você flexibiliza nisso, entre 15 e 20, tá bom? Agora, você vai precisar de pessoas. Quer multiplicar a sua célula? Quantas pessoas tem na sua célula hoje? Ah, pastor, eu tenho 10 só. Eu estou com, talvez, 7 pessoas na célula. Às vezes vai 8, às vezes vai 3. E, nossa, é uma inconstância do número de pessoas. É assim que está a sua célula? Escreve aqui para mim aí, me diz. Pois é. Se você está precisando de pessoas, vamos voltar nas outras dicas que eu dei lá. Você vai precisar de reunir com essa galera para treinar eles. Você vai precisar de dar ali, ter uma comunicação boa para poder desafiar eles a trabalhar junto com você na consolidação de novas pessoas, para trabalhar com você evangelizando e atraindo mais pessoas. E aí você alcança a segunda coisa que você precisa. Primeiro é um líder. Segunda coisa, você precisa de pessoas. E a terceira coisa, o que você precisa? Se você vai multiplicar a sua primeira célula, um novo líder você já arrumou pessoas. Você já arrumou, agora você vai precisar de uma casa, de um novo anfitrião. E eu queria saber, você já tem um novo anfitrião hoje aí que o pessoal já definiu? Falou assim, olha, se nós multiplicarmos a nossa célula, vamos fazer a nossa célula aqui na casa do irmão tal. E aí já está bem definido, a galera já tem alguém aí no meio da equipe que está sentindo isso no coração de ser o próximo anfitrião da célula. Você precisa dessas três coisas. Um novo líder, pessoas e um anfitrião. Olha, eu vou falar aqui algo aqui no final que vai te abençoar demais, tá bom? Segura aí que eu vou te falar algo que vai te abençoar. É uma dica de ouro de algo que eu estou fazendo, comecei a fazer agora no ano 2019 e isso vai te abençoar demais. Tá bom? Por favor, fica aí de olho aí, tá? Vamos lá, deixa eu dar um alô aqui. Nosso querido Oséia Zaraújo, paz, pastor, boa noite, muito bom. Matheus Aparecido está numa inconstância de pessoas. Tenho cerca de dez, mas todas... Ó, deixa eu fazer um pedido pra vocês aqui. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link de uma pesquisa que você não leva nem um minuto pra poder responder. Essa pesquisa você não leva nem um minuto. Você vai clicar e aí vai me ajudar a servir a vocês da melhor maneira possível. Eu quero servir a vocês com aquilo que mais vocês estão precisando, tá? Eu costumo colocar... Todos os vídeos que eu coloco, live que eu gravo aqui, são coisas que eu estou vivendo no dia a dia no ministério. Sou pastor de uma igreja, treino líderes, treino pastores, sei dos desafios de um líder e de um pastor no dia a dia. Então, tudo que eu coloco aqui são coisas que nós estamos experimentando e vivendo no dia a dia do ministério. Mas eu quero saber o que mais está afligindo você. O que mais está sendo necessário pra você aprender nesse momento. Essa pesquisa, você vai colocar isso daí e vai me ajudar a servir a você e a sua equipe, a sua igreja da melhor maneira. Beleza? Gente, vocês estão arrebentando a boca do balão, viu? Já somos mais de 50 pessoas aqui online no nosso canal Liderança de Sucesso. Muito bom. Vamos lá. Calma aí que eu vou dar aí uma dica pra você aí de ouro de algo que eu estou fazendo, tá? Uma vez que você tem aí um novo líder, você já tem pessoas, já tem uma nova casa, você precisa ver como que está o DNA dessa célula. Por quê? Se essa célula vai multiplicar, ela tem que multiplicar com o DNA certo, com o DNA correto. Não deixa essa célula multiplicar com o DNA errado, senão você trava o crescimento da sua rede e trava o crescimento da igreja. Olha, gente, muitos líderes, eles estão travando. Ah, pastor, eu comecei a trabalhar com células e aí multipliquei talvez 5 células, 10 e travou. E por que que travou? Porque essas células multiplicaram com o DNA errado. Então, só multiplique quando você vê que o DNA está certo. Por quê? Se você não acertar o DNA, você vai reproduzir com a mesma espécie. Você reproduz com a mesma deficiência que a célula original tinha. Entendeu? Então, o que que faz parte aí das características do DNA de uma célula que é saudável, que está boa para poder reproduzir? Primeiro, essa célula, ela evangeliza. A galera não está parada ali. Eles estão evangelizando. Segundo, essa célula está com todo mundo trabalhando, ou pelo menos 80% das pessoas estão trabalhando para poder, um está ajudando a cuidar do outro. Não é só o líder que cuida. Existe ali um grupo onde um cuida do outro. Isso fala de uma característica de consolidação. A terceira coisa que precisa estar acontecendo ali é o treinamento de líderes, aonde você treina um líder e esse líder, ele já está vendo outros que ele vai liderar quando a célula multiplicar. Olha, a característica. E a outra coisa que faz parte do DNA de uma célula saudável e boa. A galera, eles têm no coração o desejo ardente por multiplicação. Eles querem crescer. Eles estão todos com um pensamento porque o líder treinou, o líder soube comunicar, o líder soube passar as estratégias. Estão todos com a mesma visão de, gente, quando nós multiplicarmos uma célula, essa célula, ela já vai logo iniciar com uma visão de multiplicação também. Ela já vai logo iniciar com uma paixão para essa galera multiplicar. Se no DNA não tem isso, pum, o processo trava. Agora, fala comigo aqui, vocês, se você já não passou por uma situação aonde multiplicou uma célula e essa célula que multiplicou, ela literalmente travou. Travou geral. Aconteceu isso com você? Vamos lá, fala aí pra mim. Se aconteceu ou se não aconteceu. Leonardo, Igreja Batista da Paz, lá de Belo Horizonte, muito, muito bom. Olha, gente, o pastor Christian tá aqui dizendo aqui, gente, dá um like e compartilha. Então, vocês vão fazer isso aí, viu? Daniel dos Santos, da Igreja do Evangelho Padrangular, Templo de Missões Americanas, São Paulo. Olha só, Sônia Maria, Igreja Nova Vida, Ágape, Rio de Janeiro. Acho que é do meu amigo, pastor Carlos. Muito, muito legal. Tayana, lá da Quadrangular Church Nova Friburgo. Muito bom. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Dia 16, agora, de fevereiro, nós vamos ter um evento acontecendo aqui na nossa igreja, chamado Coaching Day. É um dia inteiro de treinamento de coaching, começando 9 horas da manhã, e ele termina aí por volta de 11 horas da noite, no mínimo. Ele pode vazar, por quê? São ferramentas que nós compartilhamos pra poder aí, sabe, mexe com você e potencializa todos os resultados que você tá tendo hoje na sua vida, em todas as áreas. Esse é um dia inteiro de treinamento, onde nós vamos aplicar ali ferramentas de inteligência emocional, nós vamos aplicar ferramentas de liderança, nós vamos aplicar ali ferramentas de gestão no ministério, pra você tá aplicando com a gestão de equipe no ministério. Olha, nós temos aí apenas 300 vagas, a nossa equipe já passou hoje uma informação pra gente, passou antes de chegar o mês de fevereiro, nós já estamos chegando ao final dessas 300 vagas. Então, se você quiser saber informações aí, entra em contato com o nosso telefone aí, o WhatsApp 97016 2326, tá? Quem sabe você pode aí tá concorrendo pra uma dessas últimas vagas e participar do nosso Coaching Day, que vai ser fenomenal. Vai ser punk demais pra arrebentar a boca do balão, tá? Vamos lá, gente, olha só. Na verdade, eu vou dar duas dicas, tá bom? Duas dicas de coisas que eu tô fazendo no ano 2019, que tem me abençoado demais. Primeiro, eu já falei com vocês que eu caminho todo dia, né? Todo dia de manhã, eu dou uma caminhada aí de 40 minutos, às vezes uma hora. Então, depende. O que que depende? Depende do tipo de mensagem que eu estou ouvindo. Se é uma mensagem que tá me empolgando demais, então eu continuo a caminhar só pra poder ouvir a mensagem. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você consegue atingir dois objetivos de uma única vez. Você cuida da sua saúde e você cuida da sua mente. Talvez você, como eu, você pense, ah, eu tenho preguiça de caminhar, de fazer exercício. Mas você gosta de ouvir mensagem. Eu amo ser treinado. Eu amo ouvir audiobook. São livros em áudio que eu tenho e aí eu coloco pra poder ouvir isso pela manhã. Então, todo dia, na minha caminhada, eu estou ouvindo ou um livro, um audiobook, ou uma mensagem de liderança que vai abençoar a minha vida, me ajudar a treinar a equipe, me ajudar a melhorar a minha vida. Todo dia, eu cuido da saúde e eu cuido da mente. Da saúde do corpo e da saúde da mente, tá bom? Isso aqui é uma coisa que tá me abençoando muito e eu não tô fazendo isso esse ano. Eu faço isso já há muito tempo, mas senti vontade de compartilhar com você. Porque tá ligado a outra coisa que eu vou dizer aqui. Olha, eu tenho estudado em alguns livros sobre você se tornar um especialista, um mestre em algumas áreas. E eu já há algum tempo, alguns anos, que eu trabalho liderança e eu estudo muito sobre liderança. Só que, pra você se tornar um mestre em uma área, você precisa de estudar de uma a duas horas todos os dias sobre essa área. O que é que eu tenho feito? Eu pego uma hora pra poder ler um livro de liderança e uma hora pra poder assistir um vídeo ou ouvir uma palavra que fale de liderança. Então, o que eu leio se consolida com aquilo que eu estou ouvindo. Posso falar? E eu estou entrando em outro nível. Eu queria dizer pra você, sabe? Decida que esse ano você vai ler mais. Decida que esse ano você vai aprender e se tornar um mestre em alguma área. Qual é a área que você sente que Deus chamou você pra você servir as pessoas? Qual é a área que você acredita que Deus colocou uma habilidade dentro de você que quando você usa essa habilidade, pessoas são abençoadas. Então, aí já está uma dica de qual é a área que você tem que se aprofundar e se tornar um mestre. Torne-se um mestre na área onde Deus chamou você pra você estar exercendo. O que você acha dessa dica aí? Valeu pra você? Olha, se você, assim como eu, é apaixonado por liderança, desenvolvimento humano, quer ver as pessoas sendo abençoadas na vida, crescendo profissionalmente, crescendo no ministério, quer ver as pessoas crescer na igreja, eu preciso que você esteja em um de nossos treinamentos. Ou na mentoria, ou no café de pastores, ou no coaching day, ou você pode vir pro coaching ministerial, que isso daí é um nível onde eu dou praticamente que tudo, tudo que eu tenho eu coloco, porque são três dias de imersão. Nós vamos ter uma turma agora em maio, são duas turmas apenas que nós fazemos no ano, tá bom? Então você pode entrar em contato com a nossa equipe, e aí você vai estar crescendo junto comigo. Eu garanto, prometo pra você, que você não vai sair de lá sem você ter muita coisa pra aplicar na sua vida e no seu ministério, de modo que você vai ter resultado. Beleza? Pura, gente? Bom, eu quero confirmar aqui com vocês a minha palavra que eu tenho dado, de que toda quarta-feira, nove e meia da noite, eu vou estar aqui junto com vocês numa mentoria ministerial, e compartilhando ferramentas pra que você possa aplicar na sua vida, pra que você possa aplicar no seu ministério e ser abençoado. Beleza, Pura? Então, vamos lá. Por favor, faça aquela pesquisa que eu vou colocar aqui, tá bom? O link dela, pra me ajudar a te servir de uma melhor maneira, tá bom? Se você ainda não tá cadastrado na nossa lista de WhatsApp, nós já ultrapassamos aí mais de 10 mil pessoas. Se eu não me engano, acho que tá com 12 ou 13 mil pessoas, que fazem parte de uma lista onde eu mando conteúdo exclusivo. Tem um conteúdo que eu mando e falo só com essa galera. Se você quiser, é só mandar um oi aí pra gente no 97016 2326. Aliás, qualquer informação, eu tô sempre me comunicando com vocês através desse telefone. Beleza, gente? Olha, foi muito bom estar com vocês aqui do Facebook, muito bom estar com vocês aqui do Instagram, e muito bom estar com vocês aqui do nosso canal Liderança de Sucesso. Vocês são uma bênção e eu amo todos vocês. Pra mim, é maravilhoso estar às quartas-feiras aqui reunido com essa equipe de líderes de sucesso. Vocês são fera e eu não tenho dúvida nenhuma de que estão e vão arrebentar a boca do balão. Um beijo, Deus te abençoe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado.